Música Gente, eu e o Matheus, a gente chegou numa conclusão Que nós estamos dentro do sol O Rio de Janeiro atualmente é localizado no núcleo solar Pra vocês que não sabem Exato Caraca, que coisa feia Nossa, olha só isso aqui, que feio Jesus Ai, o Matheus tem a autoestima alta Ainda bem que existem esses filtros aqui, né Matheus Porque não tá dando de passar maquiagem aqui no Rio Não tá dando assim Não fica só aquele... aquela máscara escorrendo Fala que depois que é sim Mas depois fala que sim Yeah, yeah E dance, fala que sim Obrigado Pessoas, acabamos de gravar E o Pupu tá aqui, ó Gente, quando eu começo um vídeo e eu não mostro o pulga Ele começa num griteiro que vocês não estão entendendo Eu quero aparecer Eu quero aparecer também Mas a gente também tem recadinho, né Pupu? Lá no site ainda tem alguns combos promocionais E fiquem de olho no Instagram da loja Que logo, logo tem mais novidades Pupu, tá tranquilo aí? Tá tranquilão? Tá suave? Interessante Pode ficar aí Pode ficar Suave Tô na unha, hein? Tô na fila pra fazer a unha É nóis Aqui no Elton é só chegar e fazer a fila Só vai na fila A senha Pera aí, deixa eu pegar a senha Eita, desde o malcriado Olha aqui, ó Pessoas, o que vocês estão fazendo aí? Eu vim aqui pra lembrá-los que hoje voltam os vídeos normais do canal Então hoje é as 6 horas da tarde Tem um vídeo novo E tá super legal Então eu te espero lá e depois vem aqui me contar o que tu achou A pessoa até passou uma maquiagem aqui pra aparecer mais no vídeo Que hoje foi gravação Mas não tá dando, normalmente só tô saindo de óculos E eu ganhei uns aqui Gente, sério, vou mostrar pra vocês Pera aí A PM Multimarcas me mandou Modelos de óculos Lindos Eu amei Muito obrigada Olha só Bem do jeito que eu gosto Bem grande Bem grande E óculos é mara, né Resolve tudo É só botar um óculos E tá pronto Obrigada, pessoal Começaram as promoções de verão Na minha loja Então arrasta aqui pra cima Vai lá conferir que os combos estão super legais Obrigada, galera E aí Obrigado.